Bem-vindos ao programa mais quietinho e cauteloso que um bicho preguiça. Hoje teremos a honra de receber ele, o grande Sílvio Santos, para falar das mudanças do alegre SB Toca. É com você, Sílvio! Ei, milho surita, mas olha só, você também é um grande apresentador, mas vem pra cá, vem pra cá. Olha só, é verdade, eu me aposentei, eu me aposentei primeiro que o Biden. Eu já tava mais cansado que os joelhos do Péricles, tava trabalhando mais que o sutiã da Jojo Tondinho. Mas agora eu passo o largadão no sofá, largadão no sofá, comendo amendoim e mexendo na bigola. Eu quero mais é que o SBT se exploda, dali só se salva o rock. Tô mais preocupado com a minha prosta, mas olha, sem a prosta, do que ficar, quem vai ficar no lugar da Iliana. Não quero mais saber, agora com licença que eu vou assistir um pouco de Quilos Mortais, que é o Morgado. Não veio hoje, tá lá comendo um pó de sorvete. Vai lá, Zurita, é com você! Uma salva de palmas para ele, Sílvio Santos.